Fala galera, beleza? Meu nome é Jessod. E agora, ó, ele fala que ninguém, que todo mundo dá informação e ninguém dá a fonte pra ele. Vamos dar a fonte pra ele aqui, ó. O Thiago Asmar falou uma parada que, né, uma treta aí que aconteceu dentro do vestiário do Flamengo pós-jogo do Atlético Mineiro, que foi um jogo horrível para o Flamengo, mas bom para o Atlético Mineiro que levou a moral do time do Atlético Mineiro que estava embaixo, segurou o Tuco Mohamed por mais uma semana. Vamos ver aí se o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo quarta-feira vai ser... Deus nos acuda no Flamengo. Porque, cara, essa aqui é a informação que... Outra informação aí que tem é que o Flamengo jogou em Belo Horizonte agora, né? Jogou em Belo Horizonte. Vocês acreditam que eles vão voltar para o Rio e vão viajar de novo para Belo Horizonte? O nome disso é gestão. A gestão de futebol do Flamengo está muito boa. O clube viajou, voltou para o Rio, disse que os jogadores ganharam folga, não vão treinar, né, depois da derrota e ainda vão voltar depois para o quarta-feira jogar o jogo. Isso é gestão. Isso é gestão. É por isso que o time está, né? A gente olha isso aí, cara. São coisas assim que vê que o time está uma draga. Em vez da derrota, podia ficar todo mundo juntinho ali, para um motivar o outro. Não. Vai ganhar folga. Tomara que volta. Tomara que na quarta-feira o Flamengo joga melhor e volta aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. O Thiago Asmar falou Informação que eu tive de dentro do vestiário. O Thiago Asmar passa a limpo o que aconteceu inteiramente no Flamengo e Dorival perdeu a paciência. É, diz aí, ó. Que o Dorival chegou. Vamos ver o que ele falou, ó. Aqui é foto do Thiago Asmar, ó. Ele falou a paradinha, ó. Vamos ver o que ele falou na live dele. Ele faz live, gente, todo dia, e se vocês puderem ver a live dele, tudo aqui. Ele falou, no meu canal, falta muito para chegar aí. Me inscrito. Eu gostaria muito que chegasse, né? Se você pudesse escrever abaixo aí. É importante. Se você pudesse... Olha abaixo aí, ó. Tem um botão de like aí. Se você puder dar like. É muito importante também. Mas ele faz aqui, ó. Ele revela nesse vídeo aqui que eu não vou ver. Só vou pegar o que ele falou aqui, né? O que ele falou aqui. O que ele teve a informação. Aqui, ó. O que ele falou? Um Flamengo que incomodou também seu treinador. Isso aí é informação que eu tive de dentro do vestiário. O Dorival cobrou uma postura diferente dos jogadores. Claro. Não de uma forma ríspida. Não com briga. Porque o Dorival está tentando não se abalar com o grupo depois do que ele viu o que aconteceu com o Paulo Souza. Mas um Dorival que deixa claro que ele quer uma mudança de postura para o jogo da Copa do Brasil. É, tem tempo para pensar, né? Vão viajar de lá de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Devem estar pensando aí. Aí agora vão voltar. Ai, cara. Caralho. A postura deve ser diferente. a postura deve ser de cansaço e tudo. E aqui está a pergunta. Você acredita no trabalho do Dorival? Eu acredito. Mas tem determinados pontos aí que se não tiver apoio da diretoria eu acho que o trabalho dele vai fracassar. Igual o fracassou do do Paulo Souza e dos outros texos aí. Que vai ter que mexer. Vai ter que mexer no vespeiro. Aí ele continua o Thiago Asmao. O Dorival até mesmo na coletiva de ontem dia 19 ele deixou claro em um determinado momento que seria difícil passar na Copa do Brasil se o Flamengo tivesse uma postura como teve ontem e o Dorival dentro do vestiário teria sim cobrado uma postura diferente dos dos jogadores atitude. Acrescentou. É, rapaz. A situação está complicada. A situação está complicada. O jornal está falando aqui a direção famenguista também é cobrada para agir já que os jogadores passam a ser mais cobrados pelos torcedores que não vê troca de treinadores como uma solução mas sim eventuais afastamentos de atletas diversos atletas. Cara ó a situação do Flamengo está complicada não sei o que está acontecendo acho que vem informações assim ó terem pique assim do vestiário mas realmente eu acredito que seja uma situação mais complexa do que está se mostrando eu acredito que não seja só mudança de assim eu estou falando de uma análise geral eu acho que pelo que está se mostrando não seja só a troca de jogadores também porque jogadores novos que o Flamengo contratou não estão correndo o que está acontecendo Marinho ontem não jogou o Ilharão que na época do Jesus marcava não marcou tudo bem que tem o João Gomes que marca a Rascaeta não jogou tão legal assim o Abigol não estava aproveitando a oportunidade o Atlético Mineiro conseguiu dar um baile no Flamengo taticamente me parece que o Dorival cobra estava cobrando ali tudo mas estaticamente me parece que o Mohamed conseguiu com as peças dele ali mexer e superar o Flamengo teve aquele jogo do Botafogo contra o Ito que o Botafogo teve aquela vitória histórica e mostrou como que o Flamengo se tivesse lutado ali poderia sim ter ganhado o jogo mas me parece que alguma coisa falta ainda falta nesse grupo ainda falta nesses jogadores não é por mal eu sou torcedor do Flamengo mas eu não sei dizer o que mas vai liberar agora o Diego Alves vai liberar vários jogadores mas me parece que os jogadores que estão chegando também estão aí entendeu não consegue performar o que o que será que está acontecendo com o Flamengo é isso essa é a pergunta Noreval brigou né será que será que por exemplo vindo o Jorge Jesus será que ele conseguiria dar jeito né porque vem o Jorge Jesus vem aquela comissão técnica dele que é cara mas deu jeito no Flamengo 2019 mostrou que o Flamengo conseguiu jogar jogadores e tudo até um departamento médico funcionava de forma surpreendente mas depois da ser do departamento médico do Flamengo não saiu não jogou não sei o que está acontecendo no Flamengo me parece que o problema do Flamengo é mais complexo ainda do que trocar de jogadores porque os jogadores foram trocados mudou os jogadores mas né tudo bem ah pode ter a panela tira a panela aí os jogadores vão ficar jogando desse jeito aí tudo e né não me fica assim ah fica complicado né então é isso gente vocês acham que vou dar a pergunta que é muito irrelevante vocês acham que o Dorival vai dar jeito no Flamengo você acredita no trabalho do Dorival Júnior não se esqueça de curtir compartilhar e se inscrever no canal muito obrigado pela audiência de vocês um forte abraço tudo de bom falou e até mais se você não curtiu no início curte agora que é importante se inscreve aí que a sua inscrição é muito relevante vamos chegar aí a mil inscritos beleza falou e até mais vídeo de nove horas aqui pra você e aí